Meu amigo Tarsis Duarte vai explicar tudo direitinho pra você, amiga e amiga. Ele que tá exatamente no ponto central da nossa cidade, Coração de Uberlândia, e tá acompanhando a movimentação nessa sexta-feira. Tarsis, fica à vontade. Rafa, eu tô aqui na Tubal Vilela, justamente no Coração de Uberlândia, acompanhando essa movimentação no dia de Black Friday, e realmente a movimentação tá intensa. Foi justamente por conta disso que a polícia militar se preparou pra colocar todo o efetivo nas ruas de Uberlândia, principalmente aqui na região central, onde tá concentrado o comércio, mas também em alguns outros polos comerciais aqui da cidade, como shoppings, shopping centers e galerias, aí que estão oferecendo as ofertas especiais por conta desse dia de Black Friday. Por isso, a movimentação de polícia é intensa. Os policiais estão aí dando orientações às pessoas, como a gente pode ver logo mais ali à frente, em um posto montado aqui na Praça Tubal Vilela. E nós conversamos com o coronel da polícia, Fernando Reis, que deu mais detalhes sobre como tá funcionando essa operação. Olha só. Hoje nós temos o movimento da Black Friday, né, que é um movimento realizado em vários países, inaugura as compras de Natal. E essa operação tá sendo lançada em todo o estado de Minas Gerais. A finalidade da operação é, de fato, que a gente tenha uma presença, uma visibilidade da polícia militar nos grandes centros, em todos os locais onde nós teremos movimentação de pessoas, né, que irão às compras. Nós estamos lançando todo o nosso efetivo administrativo, a nossa tropa, muitos militares que estavam de folga vão trabalhar hoje também, de forma que a gente possa garantir um dia de normalidade, sem problemas, sem furtos, sem ocorrências de crimes violentos, sem estelionatos, né. E a população pode esperar uma grande visibilidade do policiamento na cidade, em todos os locais, todos os polos comerciais, aqui no centro da cidade, nos polos comerciais e nos bairros também. Estamos contando com o apoio hoje também da Polícia de Meio Ambiente, que incorpora o policiamento na cidade, Polícia Rodoviária Estadual também, Policiamento Rodoviário vai estar incorporando policiamento na cidade, o nosso helicóptero também, tudo para reforçar a segurança das pessoas que vão aos centros comerciais. Além da Polícia Militar, fiscais do PROCON também estão participando dessa operação, por isso aqui, lá no centro ali da praça, está montado um posto do PROCON para atender as pessoas que tiverem dúvidas, e nós conversamos também com o superintendente do PROCON, Eguimar Ferraz, que deu algumas orientações para a população, e explicou como está sendo feito o trabalho dos fiscais ao longo do dia de hoje. Nós teremos hoje, não só a fiscalização, mas uma equipe de apoio dos nossos servidores estarão também nas ruas, nos principais centros comerciais, a fim de dar o apoio ao consumidor, tirando dúvidas, esclarecendo e também fiscalizando, para verificar principalmente se as promoções estão bem informadas, se não existe nenhuma comunicação, nenhuma informação omitida ali, que possa causar prejuízo aos consumidores. O ideal era que todos já tivessem feito suas pesquisas, ou seja, para que chegasse aqui sabendo qual é o preço normal deste produto. Mas ainda assim dá para pesquisar, então sempre quem tem o celular na mão, entra e pesquisa antes de entrar na loja para comparar os preços. E segundo, verificar principalmente quem for comprar parceladamente, quais são as condições desse parcelamento. Uma vez que muitas promoções colocam como promoção à vista, mas na hora de parcelar ele volta o preço e acaba tendo juros excessivos. Então, tomar muito cuidado com isso, e também, obviamente, ter verificado o seu orçamento, para que não faça compras indevidas, acima daquilo que é a sua capacidade, para que não saia endividado de um Black Friday. Além desse trabalho realizado no dia de hoje, o superintendente do PROCON reforçou que, depois que passar a Black Friday, a sede do PROCON, lá no bairro Tibere, vai estar à disposição para tirar dúvidas e receber reclamações. Durante todo o dia de hoje, nós estamos aqui para dar o apoio imediato. Então, teve um problema na loja, nos procure aqui na Praça do Balvilé, nós temos uma base aqui, os fiscais vão acompanhar para tentar solucionar. A partir de amanhã, na verdade, a partir de segunda-feira, né? Então, na sede do PROCON, qualquer dúvida, qualquer reclamação que tenha, pode nos procurar, seja presencialmente, ou até mesmo pelo site Fale PROCON, para que a gente possa atender a essas demandas e tentar solucionar. Todo período pós-evento, como Black Friday, como Natal, entre outros, Dia dos Pais e Dia das Mães, acaba elevando a demanda em razão de reclamação de vícios do produto, de querer trocar o produto e não se trocar o produto, ou que o produto veio estragado. Então, sim, existe realmente uma demanda nesse sentido, mas a nossa equipe está bem preparada, nós estamos com a equipe pronta para poder receber a todos. É sempre importante pesquisar para não comprometer o orçamento. Vamos ver, Rafael, como é que está a movimentação nesse dia de hoje de Black Friday aqui no centro de Berlândia? Vamos ver imagens ao vivo aqui da Avenida Floriano Peixoto? Olha só como é que está a movimentação por aqui, não só de veículos, como de muita gente nas calçadas, com sacolas nas mãos, gente para lá e para cá entrando em lojas, conferindo as promoções, e assim deve ser ao longo de todo o dia de hoje, viu? Olha aí a movimentação, você que está acompanhando o nosso Balanço Geral, e aí, já deu uma passada no centro da cidade? Fez alguma compra? Comente lá nas nossas redes sociais, amiga, amiga.